Quando eu estava cursando design gráfico na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um curso de design de joias no IED de Milão, que eu me inscrevi pelo IED daqui do Brasil. E foi maravilhoso, e eu voltei de lá com um sonho muito grande de trabalhar com isso, mas que ainda parecia um sonho muito distante do que eu fazia na época da minha realidade. Quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer a pós de fashion marketing no IED, porque eu sentia que faltava um pouco na minha formação, eu estava muito voltada para a criação e eu queria aprender um pouco mais. E foi riquíssima essa pós-graduação, a gente aprendeu muito e uma visão um pouco mais de marketing e negócio que eu não tinha antes. No nosso TCC, a gente fez um trabalho de uma marca de maquiagem, mas que a gente teve que fazer toda uma estratégia de marketing, de comunicação, uma marca por inteiro. E quando eu terminei a pós, eu senti que eu estava pronta, tinha uma base para começar, e eu decidi empreender, hoje faz três anos e meio que eu tenho a minha marca de joias e semi-joias. E eu estou muito feliz. 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 E eu estou 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 feliz. O que é isso?